Boa noite, povo! Boa noite! Tudo bem? Como é que foram de ontem pra hoje? Gente, hoje tá um frio aqui. Mais um frio que vocês não podem imaginar. Eu ainda tô assim de blusinha porque aqui em casa é quentinho, mas hoje passei frio na rua, viu? Então, como é que fomos? Como é que vocês estão indo de feriado? Aqui não é feriado. Aqui eu fui pra aula, passei frio, mas já jantei, já limpei minha cozinha, já estou com o almocinho deles preparado para amanhã, ok? Porque aqui, vocês sabem como é, né? Vocês sabem que eu me preparo. Gente, hoje eu tava lendo os comentários e todo mundo tá me pedindo pra fazer o tal dos 50 fatos. Ó, eu vou tentar começar a fazer, mas 50, 50, não sei se eu vou conseguir fazer 50, mas vamos lá. Mas eu não escrevi nada. Vai ser tudo de improviso, combinado? Tá bom, né? Combinado, amor. Então, vamos, ó. Minha cor preferida? Azul turquesa. Meu prato preferido? Branco, mentira. Não. É branco, lógico, que eu gosto de prato branco, mas é arroz, feijão e ovo frito. Não é nem arroz, feijão e bife, nem batata, nem salada. É arroz, feijão e ovo frito, aquele ovo meio molinho. Aí eu pego, faço três e aí eu pego e deixo a gema meio mole e faço tchá, 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 tchá e misturo tudo que nem aquela gororoba de pedreiro e mando ver. Ai, doutor Paulo, não escuta esse vídeo, por favor. Isso eu falei, meu prato preferido, eu não como isso todo dia, não. Não, doutor Paulo, eu não como tudo isso todo dia, por favor, tá? Fica bravo comigo, porque é só de vez em quando, de vez em quando, né? Então, minha cor, meu prato preferido. Qual é a estação do ano que eu mais gosto? Nem preciso dizer, né? Verão, adoro verão, adoro tomar sol, adoro ficar neguinha. Amo, amo, amo muito e paixão. Já falei três e já não sei mais nada. Deixa eu ver. O que que eu detesto? Mentira, detesto mentira. Tenho pavor de mentira, falsidade, traição pra mim. Ferrou, faz uma vez, fez para sempre. Não tem perdão, não tem como. Não, mas não tem perigo de eu aceitar. Eu detesto. O que eu mais gosto de fazer? Ficar em casa. Gente, amo ficar na minha casa. Sábado, a gente tava... Não teve... Porque todo sábado aqui tem dança avec la star. Que é o dança dos famosos nosso, entendeu? E eu assisto todo sábado. Não por causa dos artistas que eu nem conheço. Mas porque eu adoro dança, então eu fico assistindo, né? Esse sábado não teve. Esse sábado teve o festival de música daqui. Que junta os artistas do mundo inteiro pra dar um prêmio. Ai, gente. Eu tô levantado tão cedo. Então, desculpa, hein? Desculpa de eu ter bocejado. Ai, mas é assim que eu bocejo. Eu não vou ficar bocejando de mentira. Não, é assim mesmo que eu bocejo. Até quando eu tô na sala de aula. Então... Ih, esqueci o que eu tava falando. Ah! Não, esqueci. Esqueci. Ih, o alemão chegou. Bom, tava falando, vai. Do que eu odeio, né? O que eu gosto de fazer é ficar neguinha, tomar sol. O que eu gosto de beber? Se for bebida alcoólica, Tem assim. Tem algumas que eu gosto aqui na França. Uma é o Ricard, que é uma bebida feita de anis. A outra é o licor beirão, que é um licor português, que é uma delícia. E o beiris, que vocês viram tomando aquele dia com gelinho. E o uísque com água de coco, quando eu tô aí no verão. Ai, adoro, de paixão. Qual é o lugar, a praia que eu mais gosto do Brasil? A praia que eu mais gosto do Brasil são duas. Itamaracá e Maragogi. Itamaracá, coroa do avião. Maragogi, eu gosto ali da Barra Grande. Barra Grande. Acho que é Barra Grande. Eu gosto ali, em Maragogi, onde eu fico sempre. E gosto também de uma praia que tá ali do lado de Maragogi, que chama Japaratinga. Ai, delícia. Maravilhoso. Qual é o... Já falei do negócio do calor, do frio. Eu gosto, assim, um dia de frio. Mais do que isso, pra mim, é sofrimento. Eu odeio passar frio. Odeio, odeio, odeio. Bom, quantos fatos já foram? Porque 50 é muito. Não tem como eu falar 50. A menos que vocês escrevam aí todos os 50 fatos que vocês querem saber. Que daí eu falo. Porque, assim, eu não vou ficar me falando as coisas que eu quero. Vocês que têm que perguntar, né? Vocês que têm que querer saber as coisas de mim. Mas, hoje, na verdade, o quadro é dicas de vida. E as dicas de vida são as dicas do que a gente deve fazer pra nossa vida ser melhor. Então, as coisas que a gente deve fazer pra nossa vida ser melhor, em primeiro lugar, é a gente conviver bem com as pessoas que a gente ama, entendeu? Então, por exemplo, se você tem um filho, adolescente, por exemplo, que é muito chato, que tá sempre achando que ele é o dono da verdade, que ele é o cara ou que ela sabe tudo, que é um dos meus casos, a gente, já expliquei pra vocês aquele dia, a gente simplesmente dá amor, dá atenção, mas também não pode ser mole, porque se a gente ficar mole, eles vão subir em cima da gente. Não. A gente também tem que ter regras. Aqui em casa tem regra pra tudo. Tem horário de acordar, tem horário de comer, tem horário de tomar banho, tem horário de dormir. Quando é dia de semana, a Valentina dorme nove até nove e meia. A dura dez horas no máximo. Porque sete horas da manhã ela tem que estar acordada. Se ela não dormir direito, no dia seguinte ela não rende na escola. Então, gostou, não gostou, dez horas vai pra cama. No sábado, da sexta pro sábado, e do sábado para domingo, eu deixo ficar até meia-noite. E, de manhã, não passa das dez, porque aqui não é restaurante. Então, não vai ficar aberto o restaurante pra dar café da manhã até meio-dia. Acorda dez horas, toma café da manhã. Se quiser voltar a dormir, pode voltar a dormir. Mas o café da manhã aqui é só até dez horas da manhã. Tomou café? Excepcionalmente, a gente saiu uma noite, teve uma festa, voltamos duas, três horas da manhã. Excepcionalmente, dorme-se até a hora que quer. Mas é difícil aqui em casa, porque a gente não tem esse costume de sair, de voltar tarde, de ir pra noitada. Nenhum de nós tem. O máximo que a gente faz é jantar num restaurante. E a gente volta aqui, ninguém... Não tem esse negócio de jantar duas horas da manhã, que todo mundo janta no horário tipo oito e meia, nove horas. Fazer o horário do francês jantar, os restaurantes só funcionam até meia-noite. Então, fica complicado a gente ter noitadas aqui. Quando você tem uma pessoa que você convive, seja marido ou seja esposa, você, se você agradar, você vai ser agradado. Se você tratar bem, você vai ser bem tratado. Só que não adianta falar assim, ah, mas ele não faz. Faz a tua parte. Se ele não fizer, aí nós vamos ter um assunto sério. Como eu faço com o G.I. Entendeu? Se eu faço as coisas legais pra ele, ele tem que ser legal pra mim. Se ele não for, eu vou chamar ele pra uma conversa. A famosa D.R. Que ele odeia. Mas todos os xerris odeiam. Todos os xerris odeiam D.R. Mas tem que ter. Entendeu? Você aí, que é homem, que tá aqui no meu canal, tem que ter a D.R. Sem D.R. não tem mulher em casa. Se você não quer ter mulher em casa, casar com um homem. Não é? Porque daí você não vai ter D.R. Você não vai ter T.P.M. Você não vai ter dor de cabeça. Entendeu? Você não vai ter nervosinho. Então, por favor. Se você quer ter uma mulher em casa, você vai ter que ter uma D.R. E você, esposa? Se ele não entende com a D.R., aí nós temos aquele esquema, né? Feminino, que não precisa nem dizer, né? Acho que vocês já sabem. É só a gente entrar de greve uns dois, três dias, que tudo volta ao normal. Diquinhas, diquinhas de vida, né? Agora, eu tô falando de coisas normais, de casais normais. Não tô falando de coisas doentias, pesadas, coisas ruins. Porque aquelas coisas, a gente vai conversar num outro assunto, que nós já entramos naquele assunto, aquele dia que eu conversei. Nós estamos falando de dia a dia. De relacionamento de dia a dia. Nós estamos falando de vida do dia a dia. Outra coisa, todo mundo tá me pedindo, ah, me dá dica de organização. Eu já dei a dica de organização sobre negócio de comida, parará, parará. A limpeza da casa, eu também já disse o esquema pra vocês. Como eu agora tô estudando, eu só posso limpar no sábado. Mas, quando chega dia de semana de manhã, que eu vejo que tá precisando, o que que eu faço? Eu levando um pouco mais cedo e passo um aspirador na casa e um paninho rápido antes de eu sair. Porque de noite tá tudo limpinho. Outra coisa, louça na pia de noite. Não deixa, amore. Não deixa. Não deixa a louça na pia à noite. Porque você acorda de manhã pra tomar café, aquela pia uó, cheia de louça suja. Aí, você não vai querer lavar a louça pra fazer um café. Aí, você põe a louça do café junto da louça que já sobrou de ontem. Não. Lava a sua loucinha antes de dormir. Deixa a piazinha assim, toda limpinha. Tão gostoso. Acordar de manhã, uma piazinha limpa. Faz aquele cafezinho gostoso. Lava a loucinha do café. E vai trabalhar com a sua piazinha limpa. Quando você chega, não é tão gostoso encontrar a pia assim, gostosinha, limpinha? Então, aí quando você vai preparar o jantar, você tem menos louças pra lavar. Concorda comigo? Diquinhas de vida. O que mais que a gente pode... Ah, roupa pra lavar. Lógico que eu tenho minha máquina de lavar. Não gosto de botar roupa na máquina de secar, porque as minhas blusas só saem pra Valentina depois. As blusas do Carlos só vão servir pra algum bebê menino, pro neto dele, de repente. Então, roupa, máquina de secar, não dá. Aqui, quem mora pro lado daquele Europa, já tem o varal elétrico, como eu tenho dito. Coloca ali no varalzinho elétrico, ele seca todo esticadinho. Mas tem uma diquinha, que aí no Brasil tem, que é uma boa. Sabe aqueles negocinhos de pendurar a toalha? Já vende aquele que parece um monte de S. Você pega as roupas que são mais pesadas, entendeu? Quando é um casal, por exemplo... Não, quando tem filhos não tem jeito. Mas quando é um casal, por exemplo, deixa tudo penduradinho lá naquele secador de toalha, dobradinho assim, que quando secar é só você dobrar e guardar. A gente, mulher, não pode ter muito trabalho. A gente tem que fazer as coisas práticas, pra gente ter tempo pra nós. Senão a gente não tem tempo da gente se cuidar, da gente se arrumar, da gente ir no cabeleireiro, da gente tingir cabelo, da gente fazer depilação. Então a gente tem que ter tempo. Entendeu? É isso. E quais são mais as outras diquinhas? O negócio da geladeira eu já ensinei vocês. Quando chega no supermercado, que vem com a carne do supermercado, tira de dentro daquelas vasilhas que são horríveis, compra os saquinhos de congelar e separa tudo, a quantidade que você vai usar. Porque quando você descongelar, você só descongela aquela quantia. Entendeu? Você não estraga, não fica congela, descongela, congela, descongela. Entendeu? Então você já prepara nos saquinhos, tudo organizadinho. Carne de boi, carne de porco, frango e peixinho. Entendeu? Quem não come carne? Separa seus legumes já pronto. Teve uma gracinha que veio e falou assim, ai, mas quando você lava o tomate em guarda lavado, também tem bactérias na gaveta. A bactéria é minha, a gaveta é minha, o tomate é meu, a casa é minha, o xerri é meu, entendeu? Eles vão comer o tomate lavado que eu botei lá, porque eu não vou lavar de novo. Ora, mas é cada uma. Me poupe, minha gente. Eu não sei porque tem mulher que gosta de ter trabalho, né? Fala a verdade. Tem mulher que gosta de ter trabalho. É, gente, nós temos que ser práticas. Se não, a gente vai ficar que nem um bagulho dentro de casa, porque a gente só vai ficar lavando, passando, cozinhando, arrumando. Então a gente tem que ser prática, saber dividir as coisas, pra gente ter o nosso tempo e a gente tá sempre fofa pro nosso xerri. Cheirosinha, bonitinha, cabelinho e lindo, ok? São diquinhas de vida. Então, já falei algumas coisas pra vocês. Vamos continuar os 50 fatos da outra vez? Tá, eu falei algumas coisinhas hoje porque eu não sei. Eu nunca fiz esse troço aí de 50 fatos. Vocês escrevem e eu faço, sei lá, uma relação e respondo pra vocês, tá bom? Combinado? Quando eu não mando beijo pra todo mundo, é porque não dá tempo. Eu antes não tava estudando, eu tinha tempo de sentar meu fricler bumbum no sofá e ficar respondendo e mandando beijinhos. Agora, o meu fricler bumbum fica sentada na cadeira da sala das nove da manhã até meio dia e meio depois eu almoço, depois da um e meia até cinco da tarde, entendeu? Depois o fricler bumbum vem fazer comidinha, jantinha, dar banho na Valentina, botar lá na cama, parará e parará e um lelê e lá, lá, lá. Não dá tempo. Então, sabe que horas que eu olho os comentários de vocês na hora dos meus intervalos? Eu tenho meus intervalos lá e eu tcharam, pará, pará, pará. Olha tudo. Vou só marcando tudo pra gente poder conversar de noite. Mas é só até dia 23 de dezembro. Depois do dia 23 de dezembro, acaba meu curso, aí a gente volta fofocar. Aí, minha gente, nós temos na semana do Natal, a gente tem a nossa ceia pra preparar, hein? O doce é aquele que eu ensinei, o doce do suspiro, mas nós vamos fazer juntos. E fica delicioso pro Natal. Vamos fazer nossas coisinhas pro Natal. Salpicão, pernil, tem, arroz de passas ou então arroz de amêndoas. Vamos combinar, tá? Se vocês quiserem dar umas sugestões, a gente faz, ok? E pra essa semana, eu vou pensar qual vai ser a nossa receita de sexta-feira, tá bom? Então, vou tentar ver se eu consigo fazer o croissantzinho, se o xerri não ficar doente de novo. Porque como agora tá muito frio e a gente sai muito cedo, a gente pega uma variação de temperatura. A minha janela, eu não fico aberta, porque se minha janela ficar aberta, quando chega aqui, a gente não fica quentinha, entendeu? E pra gente ficar aqui com o aquecedor ligado, pra mim que tenho rinite, é péssimo. Depois meu nariz fica sangrando direto, tá bom? Então, gente, boa noite, durmam com Deus, bom final de feriado pra vocês. Se inscreve, dá seu like, toca o sininho. Vamos fazer 100 mil, né, canal do Berinho? A gente precisa chegar nos 100 mil e aí sim, vamos fazer uma comemoração. Acho digno nós daqui de Europa, de repente, combinarmos, tentarmos um encontrinho. Se vocês quiserem aproveitar, em Zurich, no dia 26, eu vou estar em Zurich, dia 26, no aniversário do meu amigo do River, do Brasil Flash TV. Vou levar meus livros, porque tem uma galerinha já que já tá pedindo, porque quer comprar meus livros. Eu tenho alguns aqui ainda, eu vou levá-la pra Zurich. E, quando eu for pro Brasil, aviso vocês, nós vamos fazer um encontro no Brasil. Não sei em que lugar. É bem provável que seja em Recife, porque a Tami agora, o Tami agora, a Tami, não interessa como eu chamo ela, a filha é minha, o filho é meu. Eu chamo como eu quiser. Vê bem, vocês não podem me julgar. Aqui não é o canal do mal, aqui é o canal do bem. Não tô falando de vocês, meus filhotinhos, que eu sei que vocês me entendem. Esse povo que entra pra falar mal. Gente, esse negócio de você falar ele ou ela, é uma questão de tempo, é uma questão que só eu e Tami temos pra resolver. Como eu chamo, não importa. O importante é que eu a amo, que eu a respeito, que eu aceito, que eu jamais abandonei e que faço tudo pra que seja feliz. Ok? Então, gente, se inscreve, dá o like, toca o sininho e até amanhã. Beijaço pra vocês. Beijaço pra vocês.